Com as temperaturas mais baixas em várias partes do país durante o inverno, muita gente vai às compras. Casacos e cobertores estão entre os itens mais procurados. Mas é preciso ficar atento com a qualidade das peças. Será que todas seguem as normas determinadas pelo Inmetro? Com a chegada do inverno, cresce a busca por roupas e acessórios de frio nas lojas. Mas não é todo produto que pode ser comercializado. Muitos deles não estão em conformidade com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Nos shoppings, as pessoas estão de olho. Eu observo se no caso a cor, se ele for tingido, se não é aquele tipo que solta tinta, que mancha quando lava. Se o tecido ele estica muito, estica se volta para o lugar facilmente, se não solta fio. Não gosto muito de nylon, poliéster, eu prefiro algodão. Para garantir a qualidade na comercialização das peças típicas da estação, o Inmetro lançou a Operação Inverno. Esta é a segunda edição da Operação Inverno, que em 2012 aprendeu 220 mil mercadorias irregulares. Por isso, o consumidor deve ficar atento na hora de escolher um produto. O selo de conformidade do Inmetro é obrigatório em colchões e colchonetes. Já as peças da linha Têxtil devem conter na etiqueta informações em português sobre o fabricante ou importador, o país de origem e a composição do tecido utilizado. O consultor de venda João Freitas atenta para a importância de se observar critérios de qualidade na hora de comprar um produto. O selo do Inmetro é muito importante para o cliente, porque o selo é o que faz a pesquisa de que o produto é bom ou ruim. Ou seja, esse selo vai determinar a qualidade do produto. Porque o cliente, quando ele é dentro da loja, ele não sabe se o produto tem as especificações que ele está procurando. A Inmetro já fez isso pelo cliente. Empresas que não cumprirem a regulamentação podem receber multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão e ainda terem os produtos apreendidos. As irregularidades podem ser denunciadas à ouvidoria do Inmetro. O telefone é o 0800 285 1818.